E mais de 2 milhões de pessoas convivem com demência no Brasil. E a estimativa é que esse número chegue aos 6 milhões em 2050. Mas um estudo feito pela Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, revela que a vacina contra herpes zoster pode ajudar a retardar a doença. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eles compararam os registros de saúde de cerca de 100 mil pessoas nos Estados Unidos que tomaram a vacina mais antiga contra o herpes zoster, chamada Zostavax, com o mesmo número de pessoas imunizadas com uma vacina mais nova, chamada Xingrix, cada vez mais usada em todo o mundo, inclusive no Brasil, por ser mais eficaz e segura. Quem tomou a versão mais nova do imunizante teve 17% mais tempo sem o diagnóstico de demência do que quem tomou a vacina mais antiga. Segundo o estudo publicado na revista Nature Medicine, o atraso do desenvolvimento da demência foi de 164 dias ao longo de seis anos. Agora, os cientistas trabalham para provar a ligação entre a vacina e o risco reduzido para o aparecimento da doença, além de tentar entender como ela acontece. Existem já estudos na literatura com relação à imunização, vacinar as pessoas e diminuir o risco de demência para outras vacinas, como, por exemplo, contra teto, vacina contra influência. Então, nesse sentido, a gente sabe que as pessoas vacinadas, tendo provavelmente menos infecções, elas vão ter menos risco de demência. Provavelmente, porque quando eu vacino a pessoa, eu vou do sistema imune, mas quando eu tenho a doença, eu inflamo muito essas pessoas e essa informação se persiste para o longo prazo. É uma questão de saúde pública. Quase 3 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência, como o Alzheimer. Até 2050, serão cerca de 6 milhões de diagnósticos no país. Os dados são do Ministério da Saúde. As demências não tem cura, mas nós já sabemos que pelo menos 45% dos casos poderiam ser evitáveis, com mudanças de estilo de vida, educação e um cuidado com a taxa sensorial, visão e audição poderiam prevenir fortemente 45% dos casos. As vacinas não foram ainda incluídas nesses 45%. Então, provavelmente, ainda pode ser um percentual maior que isso que poderia ser prevenido. E aí, vacinar faz parte. Vacina, a gente fala muito de prevenir a própria doença designada por ela, mas aparentemente a vacinação também tem um papel de proteção de infartos, AVCs e demência.